Aplausos 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 Vivera Lisboa, Edson Fernandor, de Aleirinha, Martim Costa, de Colabiales, Rivera Cavalha, 16 milionários, de Guilherme Castelo, Henrique López, Fonte Balsa, Rivera Fortas, de Maga Francisco Silva, de Estimais, Guilherme Faias, de Maravé Guilherme Castelo, de Castelo Bento, de Carlos Scema, de Guilherme Francisco Massa, das Rezadas Brascoz, de Carlos Silva, de Arvelo, André Massa e do Couto Alevo, Pedro Neto, e do Couto Alevo, Pedro Neto, de Guilherme Campo, de Estimais, Guilherme Castelo, de Maravé Guilherme Castelo, de Carlos Silva, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.